Atenção! Este vídeo não é recomendado para menores de 16 a 18 anos por conter palavrões ofensivos. Bom, eu te avisei. Deixe seu like porque deu trabalho pra caralho. Que me importe, Matheus. O louco, meu amigo. O puro, o consumidor tem o louco. O cara fica impressionado, velho. Conta com nós aí, Matheus. Conta com nós aí, Matheus. Um cara tá chamando o outro. Conta com nós aí, Matheus. Nossa musicinha, planta. Que me importe, Matheus. Que me importe. Que virada, velho. Conta aí. Conta aí com nós. Fogo do inferno. O Corcunda de Notre Dame. O famoso Matheus. Pera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Tá gravando essa porra? Vai pro YouTube? Foda-se. Manda um bracinho pra sua mãe. Tá com o Isaac. Tá com o Isaac? O que, velho? Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. A mãe do cara tá com o Isaac. A mãe do cara tá com o Isaac. Brinta. O Isaac é da hora. O Isaac é da hora, né? Nas suas notícias mais profundas. Ô, Matheus, a mãe da mãe do Gutaveu. Já assistiu? O famoso casal e cômico. Cômico. Ô, Matheus. É verdade que sua mãe é uma mulher de pôr o café? Ou era só botar café? Mulher de safada, ela é. Carambara curta. Cadê a chave? Ô, Nilce. Cadê a chave, Nilce? Ô, Nilce. Mulher de pôr o café, Nilce. É bicha. É bicha. Salsicha essa porra? É salsicha. Ei, Matheus, você atestou. Agora você aguenta. É bichurdo? O dinheiro que você gasta em placa de vídeo e comprava um parelhão de fio. O que? O que? Não, nada a ver, irmão. Tá bonitinho? Tá bonitinho? Aí sim, cachorro. É. Parece puta quando toma tapa na bunda. Ai, que delícia. O Gustavo curte uma discorda, né, Gustavo? Ele ficou mais rápido de show. Acorda, acorda. Ele ficou mais rápido de jogo, ele ficou mais rápido de jogo. Eu sou esquizofrênico, hein? Eu. Tá indo bem. Tá indo bem. Acho que você não vai ficar meio pra trás no tempo, tá ligado? Ele anda tipo em slow motion. Ele é da p***. Em slow motion. Cara, grava a voz inteira dos outros Juguinho na Rocket League. A dupla. A gente vai prestar atenção na dupla. É verdade. A gente, a gente. Doente. A gente. A gente. A gente. O cara é calça, velho. O cara é calça, velho. Não manda nada, não. Caralho, o maluco é brabo. Porra. O cara vai que engostou. O cara vai que engostou. O cara vai que engostou, aquele que eu mandei lá no grupo, ficou minha mesmo. Foda-se, sou cabo pra lá dentro. Tá estancado lá. Que bom que o Matheus gravou e vai ser encaminhado pela presença federal. Grava, velho. Pode vir no pai. Pode vir no pai que faz regalo. Tudo bem, o Sargento Militar General Aladim. Você está pronto pra ir na casa que você está vendo? Ô, mulher, você está entrando no banheiro aqui? Você está ficando louca? Ô, Luco, manda mensagem pra mim mesmo. Ô, mulher, entra no banheiro. Ô, mulher, entra no banheiro. Ô, mulher, entra no banheiro. Ô, mulher, entra no banheiro com um toque de salada e começa a falar comigo. O cara manda mensagem pra mim no meio do campo. Foto da hora, velho. O que que o cara tem na cabeça se amigável comigo em uma hora dessa, velho? Ele é atista demais. Que? Maluco, manda foto pra mim. Manda... Pergunta... Não, bloco. Mas eu vi só a foto. É um motivo de eu me punir. É tipo um loop de como eu morrer no inferno. Ai, não, velho. Mas o cara é tudo a... O Gustavo... O Gustavo... Eu não entendi o que ele falou. Mas você está com um patro... Eu não entendi. Olha, eu me incomodo ouvir você pra dizer isso aqui. Vai fazer um café pra mim, vai. O Gustavo... O Gustavo... O Gustavo. Ele está fazendo só voz bastante. Ele está fazendo só voz bastante. Que porra é essa? Viu? O Gustavo está fazendo só voz, né? Quer surtar o belau? Quer surtar o belau? O que é isso, Matheus? É parte de uma comédia chamada trama do trouxa. Vai trouxa, já é. O cara tá fazendo só voz. O cara não tem nada do outro velho, ele começa a jogar uns bagulhos O cara não tem nada do outro velho Foda O Matheus tem um selinho do lado do perfil dele, olha lá, olha lá No...no...no...como é que você pegou isso aí? Como é que você pegou aquele selinho ali do lado do número da live ali? Qualquer...que selinho é aquele? Hein? Entra no perfil dele Aham Agora você vai lá do...alí em baixo do... Quando você clica no perfil dele Abre a aba por inteiro Ali do lado em baixo do seguidor tem o número 1 Do ano de live que ele tá pagando Aí na direita tem um selinho, tá ligado? É aquele da beijinhos Tipo, se você precisar o Major aí no Youtube Que é tipo o Major do...da live lá É o bagulho da live lá O Major Nelson É o Major Nelson É o Major Nelson Esse 1 ali é o que velho? É um da live Tá Eu me senti um merda agora Realmente, eu tenho o Matheus Ah, se bem que eu não ganho nada Já fui até banheiro na live, a live nem é gostar de mim mesmo Foda-se, rejeitado I demais Eu te amo Eu te amo Eu te amo e é oi 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 pro trilha do brain porq sabe bale yoko pa Tem um bachador aí lá. Do bacharel do New Borel. Vai tomar no **** essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Pode ir embora que essa piada aqui é muito ruim. Eu tenho o que? O Gustavo não tem nada. Ô Gustavo. Você não tem direito pra não ter nada aqui fora. Cala sua boca, mano. Tá abamando o ovo. Chupetinha. Ó o chupetão nele aí. Que ele não tem que aproveitar. Eu devia colocar assim no YouTube. É o filósofo piton. Que é a raiva dos dois. Aí apareceu o Sandro Félix da Silva. Que mora em... Aí apareceu sabe quem? Deixa eu pesquisar aqui. Vou brincar então no expor. Expulsa a vida. Ah, beleza. E o Nilce morreu no carro dele. Ah, já falou. Não vale. Hipocrisia fazer isso. Ele fala de mim e não vai salvar dele? Hipocrisia. Que espulsa a vida. Caramba, não vou desfustar ele. É, você é muito chorando e é muito criança. Que mata ela. E tem a teia dele, safada. O nome da Cabela. Como que ela chama? Caramba. É o seu nome da mortinha, velho. É um braço, peraí. Falando do cadáver de bosta. Meu Deus. Por que não ir para cadáver? Que engraçado. Como? Que engraçado. Que engraçado. Que engraçado. Que engraçado, velho. Matheus, sai que eu acho. Durante sete anos, você é só momentos absurdos de bosta. Qual que é a fita? Matheus, Matheus tem a minha minha cabeça. Qual que é a fita? Por isso Matheus é o mais tempo que eu sei não estava. Das antigas já. iniciação. Quem tem o lugar, dos atmosfera, dos títulos tudo que eu sei? Que engraçado, dos vários pontos! Que engraçado, das pipas, das maluquias, das maluquias. Da pegada pra mim, vai se você é um desculpa! Que engraçado no outro lado com o outro lado com a senhora? Nós nos esquecemos de deixar o cara. querendo falar mais isso aqui não pode fazer o seguinte vou parar de ser doença por 10 minutos pra você e eu quero que você nota que vai acontecendo 10 minutos que eu tenho a ver com isso que eu não estou escutando mais ninguém tá falando bota isso aqui tá falando bota isso aqui deve tá falando com o espelho dele aí o pai dele tá atrás socando uma pra ele o pai dele observa ele quando ele dorme pode falar a barriga do pai nasceu quadrigêmeos e o meu irmão e nasceu com a testa esse tamanho double test double testa Matheus tem um segundo vídeo que você postou há três semanas atrás em busca do Herobrine eu chamo o Zoro tem uma vírgula em busca do Herobrine ah meu deus a cara chegou em português aí chegou o professor em português não ele é professor em português agora rapaziada relaxa mentira sem nem falar que nem o que é substantivo do antigo que antigo que antigo que antigo que brinamente você não está falando não não está falando não você é burro o canal do cara da esquecida porra se tiver minha voz no mês você vai rodar pt tá pra bosta o Matheus ele tá achando que ele ia ser de liberdade eu tô achando eu tô que não queriam ser o cara tá me gravando o que é Matheus falar isso pro cachorro colocar o Matheus na chamada também colocar o C aqui na chamada colocar o C na chamada WhatsApp olha o meu nariz o que é o que eu falei avaliação assustada antes não tem melhor supervidência Matheus relaxa que não dá nada isso aí não ele não é hacker que tem aqui pra isso Fala a boca velho moleque chato da porra velho foca chegado Matheus eu ia pra cadeia se eu soubesse que eu podia te matar velho mas eu ia ficar feliz lá dentro moleque chato do mamão do mamão eu ia ficar feliz lá eu ia ficar feliz lá eu ia ficar feliz lá eu ia ficar feliz lá